Oi Cíntia, oi Serginho, mostra o seu cabelo aqui, Cíntia, dá um oi aqui, oi quem é que eu tô falando, maravilhosa, um barco, um navio, o cabelo parece um navio, beijo, direto de Baneário, lindos caros, trocas, ok, elefante, elefante, como é que canta? Eu tô mais de consciência, um pouco mais de consciência, você é feliz, 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 onde eu nasci, é? Olá! Olá! Pra cá! Clássico do funk, funk do povo, já quem tá falando disso, eu vou cantar assim, ó! Já será só mais de si no Brasil, porque a história não brinhar, ele nicht nas Distro, eleırım mas é a forma éoler! Já somos de un Turn, porque a história não brinhar, ele não é nosso Castelo, porque a história não brinhar. Era um murido de um som, ele está em vigor! Outeurundo sao? Que seom? Vejo avSLuti! Velo canto da cuchureza, prove de um van noopla E a estrela não brinca com a estrela, mas ela faz de família. A gente tá fazendo um esquenta. Laila, você já... Ah não, Laila tá pra cá. Oi, Laila. Oi. A gente vai mudar de curso. Ele tá em réu, ele tá no primeiro semestre. Aí ele vai mudar de psicologia. Aí ele também vai... Não vou para as palestras, vou fazer o curso. Eu vou mudar de curso. Aí eu falei... Eu não tô com vocês, eu não vou ficar sozinho. Vamos fazer companhia. Vamos fazer companhia. Deixa eu pegar... Laila, André, nem a latinha? Não sei, acho que não. Vamos tirar mais fotos? Nem a latinha dele. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Olá. Oi, gente. Olá, Brasil. World Cup. Onde é os gringos? É japonês? Onde é? É japonês? Onde é? Meu Deus. Onde é? É fairytale. Oi, Sim. Play? Oi. Fairytale. Oi, amiga. Foto aqui. Adoro. Beija mais e eu. Ai, amigo, mas eu pedi esse foto. Sílê, maravilhosa, gostosa. Nossa, maravilhosa demais. Quando estava fechando o meu coração É lindo, dá pra tirar uma foto A gente viva a voz inteira DJ, solta o som de caralho Não, tira mais Amor, porque você me dá pra ti Apenas quero te fazer ver Você não dá pra boca para mim Não vou conseguir mais E não lembro de quê? Ai, que dança louca Vai e volta, vai e volta, vai e volta, sensação Já é sensação Será que você está com medo? Já é sensação 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 É sensação